Essa é a parte 2, galera, puxa lá no YouTube. Perdidos em Bertioga. Olha, põe a coxinha agora, hein? Nossa. Não peda na corda, não, porra. Essa foi a cerveja. Agora falta a coca e a Sprite. Tira aqui mais. Falta a coca e a Sprite agora, vai. Comprei esse coca.